Fala, professor! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legislação, Aula 6, a Consolidação de Exercícios, hein? Então, vamos praticar pra ganhar do CESP lá no dia da prova. Um nicho de enrolação, vinheta, bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Consolidação Normativa, Exercícios da Aula 6, né? Então, vamos ver o exercício sobre o quê? Processamento integrado da serventia, do chefe de serventia, documentação em geral e dos livros, né? São esses os tópicos dos exercícios da aula de hoje. Só um recadinho? Lembre de responder a nossa enquete, hein? Qual curso você quer ver aqui no Legislação? Direito Administrativo, Direito Constitucional ou Legislação Específica do PJH lá do Rio Grande do Sul? Justiça. Então, vamos lá. Questão 1. De acordo com a Consolidação Normativa da Corredoria Geral de Justiça, qual assertiva traz a única afirmação correta a respeito da administração interna das escrivanias? A. A administração interna das escrivanias deverá observar os princípios da legalidade e da eficiência e será organizada segundo padrões de processamento integrados em equipes, sendo exercida pelo juiz de direito em exercício na vara, sob a supervisão da Corredoria Geral de Justiça. B. Os embargos de declaração terão suas decisões registradas no livro de sentença, devendo ser vinculadas o registro através de certidão reservada em ambos os atos. C. A unificação da metodologia de trabalho, visando o melhor gerenciamento das atividades cartorárias e a simplificação dos procedimentos a serem adotados nas diversas áreas de aplicação dos serviços judiciais, são exemplos de objetivo da gerência do cartório. D. O desaparecimento ou a unificação de livro cartorário será imediatamente comunicado ao Corregedor-Geral de Justiça. E. As varas eletrônicas adotarão o sistema básico de documentação, inclusive a manutenção de livro de remessa e livro de protocolo. A, B, C, D ou E? Qual a resposta certa? Tá. Pause o vídeo, faça a questão e acompanhe a resolução após isso. Vamos lá. 3, 2, 1. Bora para a questão. Qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedor-Geral de Justiça. E o que a questão quer? Ela quer a única afirmação correta a respeito da administração interna das escrivanias. Então vamos lá. Vai ter uma certa e quatro erradas. Vamos passar uma por uma. Aqui está errado, não é, Procurcedor? Na verdade tem dois erros. Ela não vai ser exercida pelo juiz direito da vara. Ela vai ser exercida pelo chefe de serventia, né? Então o chefe de serventia que vai fazer toda aquela organização das equipes de processamento na sua serventia, né? Então o chefe de serventia, que é o gerente lá da serventia, o gerente do cartório, né? Ele que vai fazer essa organização. E quem vai supervisionar aí sim é o juiz direito da vara, né? Não é o Corregedor. Então aí tem dois errinhos, né? Vamos lá. Tá errado. E a fundamentação. A administração interna das escrivanias deverá observar os princípios da legalidade e da eficiência. Será organizado segundo o padrão de processamento integrado em equipes, sendo exercida pelo chefe de serventia sob a supervisão do juiz de direito de exercício na vara. Então, aquela questão está errada. Professor, o que é processamento integrado em equipes? É a forma de distribuição do trabalho lá na serventia, né? Cada equipe vai ser responsável por uma área específica, né? Uma vai fazer o atendimento, é a parte administrativa, outra é responsável pela digitação, né? Que vai digitar a conclusão e tal no sistema. E outra é responsável por processamento, né? Processamento dos dados. Então, é isso que é processamento integrado em equipes. Letra B. Os embargos de declaração terão suas decisões registradas no livro de sentença, devendo ser vinculado o registro através de certidão exerada em ambos os casos. Certo? Ou errado? Aqui está errado também, né? Tem uma pegadinha aí, a questão está generalizando. Não são todos os embargos de declaração que terão as suas decisões registradas lá no livro de sentença. Só os embargos de declaração modificativos que forem acolhidos, né? É aquele embargo de declaração que pode modificar uma sentença. É uma exceção. Vamos lá, está errado e não são todos, né? Aí, os embargos de declaração de caráter modificativo acolhidos terão suas decisões registradas no livro de sentença, né? Então, isso aqui é uma exceção à regra. Então, assertiva errada. Letra C. A unificação da metodologia de trabalho visando o melhor gerenciamento das atividades cartonárias e a simplificação dos procedimentos assim anotados nas diversas áreas de aplicação dos serviços judiciais são exemplos de objetivos da gerencia do cartório. Certo? Ou errado? Aqui está certo, né? Exatamente esses são dois objetivos aí da gerencia do cartório, né? Lá do chefe de serventia. Ele vai cuidar para que esses objetivos sejam cumpridos lá no dia a dia, né? Unificação da metodologia de trabalho visando o melhor gerenciamento das atividades cartonárias e a simplificação dos procedimentos judiciais. Esses são dois exemplos de objetivos da gerencia do cartório, né? Da gerencia da serventia. Objetivos da gerencia da serventia Unificação da metodologia de trabalho visando o melhor gerenciamento das atividades cartonárias Simplificação dos procedimentos Capacitação dos servidores Fortalecimento da função de chefia e liderança da serventia E o seu constante aprimoramento E o aperfeiçoamento dos serviços judiciários, né? Então, esses são os objetivos perseguidos pela gerencia do cartório A gerencia das serventias Então, achamos a resposta certa As outras duas estão erradas Mas vamos ver o porquê estão erradas O desaparecimento e danificação de qualquer livro cartorário Será imediatamente comunicado ao corrigedor, certo? Ou errado? Aqui está errado, né? Não vai ser comunicado ao corrigedor Vai ser comunicado ao juiz da respectiva vara lá Isso está errado Aí, está errado Não é o corrigedor geral O desaparecimento e danificação de qualquer livro cartorário Será imediatamente comunicado ao juiz de direito, né? Da respectiva vara Não é ao corrigedor O juiz de direito que vai tomar as medidas cabíveis E letra E As vagas eletrônicas adotarão O sistema básico de documentação Inclusive a manutenção do livro de remessa e de protocolo Certo ou errado? Eles vão dispensar esse livro de remessa e o livro de protocolo, né? O resto da documentação básica lá eles vão manter Mas eles vão dispensar livro de remessa e de protocolo Por quê? Porque tem um sistema lá para registrar isso aí, né? Para remessar a remessa dos autos e do protocolo, né? Tudo vai ser nosso sistema diretamente Então, esses livros estão dispensados, né? Aí, o erro, a fundamentação Nas varas eletrônicas será adotado o sistema básico de documentação Esse é acima, né? Dispensando o livro de remessa e o livro de protocolo Esses dois estão dispensados das varas eletrônicas O resto vai avelar, sim Dois A um, letra C, né? Dois Segundo a consolidação normativa da Constituição Geral de Justiça É correto afirmar que as equipes de processamento integrado às servetias Terão as seguintes atribuições básicas Um Equipe de digitação Movimentação e inserção de dados nos terminais de movimentação processual Entre outras Dois Competirá a DGFAG, Diretoria Geral de Fiscalização e Assessoramento Judicial Sempre que ele terminado pela corredoria O monitoramento e a fiscalização da manutenção do sistema de processamento integrado em equipes Três Equipe de preparação administrativa Remessa de processo e correspondência Instauração de capas Controle de material e controle de expediente Atendimento ao público Bem como atuação e arquivo quando for o caso Quatro Compete ao chefe de servetia organizar a seu critério Rodízio de atendimento ao público entre outros integrantes das diversas equipes Cinco Equipe de processamento Lançamento de conclusão Preparo dos atos necessários ao cumprimento das diligências E expedição de certidão de publicação Então aqui é aquela difícil Vamos ver assertiva por assertiva Vamos ver as que estão certas e as que estão erradas E achar a resposta lá embaixo Vamos lá Três Dois Um Causou? Fez? Então bora resolver Qual é a norma? Consolidação normativa da corredoria E o que a questão quer da gente? Ela é correta afirmar sobre o processamento integrado das servetias Então vamos ver o que está certo aqui E o que está errado Equipe de digitação Movimentação e inserção de dados nos terminais de movimentos processuais Dentre outras distribuições Certo e errado? Aqui está errado Isso não é da equipe de digitação Dados é processamento A gente viu isso lá na nossa tabelinha Aí está errado Ali em cima Atribuições básicas das equipes de processamento integrado das servetias Equipe de processamento Dados, né? Equipe de digitação Dados aí Lançamento de conclusão Preparo dos atos Necessários ao documento das jurisdições Pedição de certidão de publicação Entre outras, né? Vamos lá Dois Competirá a Egefarge Sempre que determinado pela corredoria geral de justiça Monitoramento e a fiscalização da manutenção do sistema de processamento integrado Em equipes Certo ou errado? Aqui está certo, né? Vai competir sim a diretoria de gestão e fiscalização e assessoramento judicial Sempre que determinado pelo corredor Monitoramento e a fiscalização da manutenção dos sistemas de processamento integrado em equipes A gente viu essa diretoria lá na resolução, né? O A3 da resolução Vou deixar aqui em cima e depois vocês dão uma olhada, né? Então, ela vai fazer essa fiscalização sim É a DGFarge Vamos lá Corretinho E a fundamentação Aí As atribuições básicas da equipe de processamento integrado Sendo fiscalizadas pela DGFarge Validamente Três Equipe de preparação administrativa Compete a remessa de processos e correspondências Estouração de capas Controle de material De expediente Atendimento ao público Bem como autuação e arquivo Quando for o caso Certo ou errado Aqui tá certo, hein? Exatamente isso que a equipe de preparação administrativa vai fazer Eles vão botar a mão na massa, né? Onde vai ter o maior movimento de gente O maior número de funcionários Vai ser aquela movimentação lá Atender ao público Digitar Entre outras atividades, tá? Então, eles vão ter bastante trabalho Tanto é que eles vão ter um apoio logístico No caso de ter muito serviço O apoio logístico vai auxiliar eles ali, né? Aí, tá certinho Equipe de preparação administrativa Tá ali embaixo, né? De laranja Atribuições básicas da equipe de preparação administrativa Remessa de processos e correspondência Restauração de capas Controle de material De expediente Atendimento ao público Autuação e arquivo Quando for o caso Exatamente isso que a equipe de preparação administrativa vai fazer Quadro Compete ao chefe de serventia organizar a seu critério O podido de atendimento ao público Entre outros integrantes das diversas equipes Certo? Ou errado? Aqui tá certo, né? Vai competir sim o chefe de serventia A gente já viu Que ele é diferente do cartório Ele é diferente da serventia Ele que vai organizar tudo por ali Então, isso está certinho Vamos lá A fundamentação Saberá ao chefe de serventia Organizar o que? A seu critério O podido de atendimento ao público Entre os integrantes das diversas equipes Ele vai dizer quem vai fazer o que Qual equipe vai fazer o que Quem vai atender o telefone Quem vai responder os fax Quem vai responder o chat lá na internet Ele que vai dizer o que cada equipe vai fazer lá, né? Na serventia Ele é um gerente da serventia É um gerente do Poder Judiciário É o nosso querido chefe de serventia Se Deus quiser Onde vocês vão ser algum dia Chefe de serventia lá No TJ do Rio, né? Vamos lá 5 Equipe de processamento Lançamento de conclusões Preparo dos atos necessários Ao cumprimento das diligências Expedição de certificação Certo ou errado? Aqui está errado A gente já viu, né? Equipe de processamento Que é dados Processamento de dados Grave isso Então, aí está errado Isso não é Equipe de processamento Isso aí é equipe de digitação, né? Ali, ó Lançamento de conclusões Preparação de dados Acessários ao cumprimento Das diligências Pedição de certidão De publicação Isso é equipe de digitação Equipe de processamento Movimentação e inserção De quê? De dados Então, grave isso Que vai dar certinho Lá na hora da prova Então 2, 3 e 4 corretas 1 e 5 erradas Então, nossa resposta Letra A 2, 3 e 4 Estão corredinhas Então, vamos para a próxima Questão 3 Está 4 ali Mas é 3, hein? Não acabou Mas aqui é rapidinho, né? Aquela facinha do César Padrão César aqui Certo? Errado Vamos lá Conforme a consolidação normativa Da Código de Direito e Geral de Justiça Os livros do Sistema Básico De Documentação da Serventia Poderão ser desmembrados Em tantos quantos sejam convenientes Para o controle dos processos Em razão da matéria Vedada a utilização de exemplar único Certo? O errado 3, 2, 1 Vamos à resolução Qual é a norma? Solidação normativa Da coordenadoria E o que a questão está pedindo? Ele quer saber Se os livros do Sistema Básico De Documentação Poderão se desmembrar E se é vedada A utilização de exemplar único Está certa essas duas afirmações aí? Certo ou errado? Vamos lá Fez? Então Está errado A primeira parte está certa, né? Mas a segunda está erradinha Não é vedada a utilização De exemplar único, né? Naquela comarca do interior Distante ali Onde tem pouco movimento Ele pode fazer o exemplar único Ele vai dividir Ele livrando Por sessões, né? Cada sessão Em matéria específica Está ali Os livros poderão ser desmembrados Em tantos quantos sejam convenientes Para o controle dos processos Em razão da matéria A comarca de reduzido movimento de efeitos Os livros poderão ser substituídos Por exemplo, a único Subdividido em sessões A critério de quem? Do juiz Então Questão 3 está erradinha 4 Última de hoje Segundo a consolidação normativa Da Corredoria Geral de Justiça Considerar-se-á registrada A sentença No momento do seu lançamento Do sistema informatizado Composição da assinatura digital Pelo juiz que aprovatou Vedada a elaboração De livro de sentença Em meio físico Sendo obrigatória A assinatura digital Do juiz que aprovatou No texto da sentença Lançado no sistema informatizado Certo ou errado? 3 2 1 Bora resolver Qual é a norma? Consolidação normativa E o que a questão está querendo? Ela quer saber Se vai ser considerada Registrada a sentença No momento do seu lançamento No sistema Com a assinatura digital Do juiz Quer saber se é verdade A elaboração de livro E sentença Em meio físico Sendo obrigatória A assinatura digital Do juiz aprovatou Da sentença Isso está certo Ou está errado? Aqui está Totalmente certa Tudo certinho Exatamente isso Que nós vimos Na nossa aula Vai ser considerada Registrada a sentença Sim No momento Que ela for lançada No sistema Com a assinatura digital Do juiz Ele tem que assinar Senão ela não vai ter Eficácia Essa sentença Então O juiz assina lá Digitalmente Envedada Envedada a elaboração De livro de sentença Em meio físico Se a gente tem um sistema Para que a gente vai Gastar papel Imprimindo lá A sentença E colocando no livro Então Vai ser no sistema Tudo é no sistema Céculo 21 Então É obrigatória também A assinatura dele A assinatura digital Vamos lá Certinho Considerar se é registrada A sentença Quando No momento do seu lançamento No sistema informatizado Com a posição da assinatura digital Pelo juiz Que aprovatou Vedada a elaboração De livro de sentença Em meio físico Então Certa a resposta E acabamos A nossa aulinha De exercício Essa matéria Da aula Você é espacinha Depois daquelas Aulas pesadas Uma matéria Facinha aqui Para Esparescer a mente Então vamos lá Então Vimos aqui Como é que vai ser Aquele processamento Integrado de equipes Na serventia Vimos os livros Vários documentos Como é que vai se dar Isso lá na serventia Então Se você gostou da aula Se ela for ativar você De alguma forma Assina o canal Deixem as notificações Deixe seu like Compartilhe essa aula Com alguém Que você conhece Que vai fazer esse concurso Deixe nos comentários Dúvidas Sugestões Reclamações E a resposta Da nossa enquete Qual curso você quer ver Aqui no Legislação Ao término Deixe daqui Amanhã 9 da manhã Olha a sede Da consolidação Não vai perder Então pessoal Por hoje é só Por aqui Meu nome é Samuel Luiz Se você está no Legisla Ação Deixe seu like Deixe seu like